Catálogo das Santas Pretas vai ser lançado hoje no Muquifo, que é o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. Com a curadoria do padre Mauro Luiz da Silva, lá da paróquia Jesus Missionário, a publicação faz um diálogo harmonioso entre os textos, imagens e projeto gráfico. Os 110 metros quadrados de pintura na Capela Maria Estrela da Manhã, que integra o Museu dos Quilombos, deram origem a um novo projeto, o Catálogo das Santas Pretas, que será lançado nesta sexta-feira, às 7 horas da noite, na sede do Muquifo. O sonho era produzir um catálogo que pudesse explicar, cena por cena, são 14 cenas, desse afresco belíssimo. E as fotografias da Bianca de Sá e o projeto gráfico da Samanta Coan. Então foi uma oportunidade patrocinada pelo BDMG Cultural, que agora nós apresentamos para a comunidade e para a sociedade como um todo, como um registro das histórias vividas nesse lugar, na Vila Estrela, no aglomerado Santa Lúcia e Morro do Papagaio, aqui em Belo Horizonte. A publicação faz um paralelo entre a narrativa bíblica sobre a Virgem Maria e fragmentos biográficos de mulheres pretas da comunidade Vila Estrela. Conta a história de Maria em 14 cenas, 7 alegrias e 7 dores. E cada uma dessas mulheres, que são 14 escolhidas, porque elas estavam aqui juntas, cada uma dessas mulheres aparece em uma cena, ou às vezes duas mulheres em uma cena só. Então foram sendo apresentadas, ao longo dessas 14 cenas, esse grupo de mulheres. O catálogo faz um diálogo entre textos, imagens e o projeto gráfico. A sensibilidade das fotografias partiu do olhar de Bianca. E ao mesmo tempo que teve muito silêncio, que é um lugar para onde a fotografia me leva, que é um lugar de introspecção, de conexão comigo mesmo e também de conexão com a espiritualidade, até porque aqui, apesar de ser um espaço mais ligado ao catolicismo, ao cristianismo, a gente vê outras representações religiosas também, o que eu acho muito interessante, e por isso que esse trabalho me pega, por isso que eu quis me envolver. Então ao mesmo tempo que eu tive esse espaço do silêncio, eu também vejo como um momento de festejar. Então eu estava introspectiva, mas eu estava ouvindo música, sabe? Tinha o silêncio, tinha essa dualidade do silêncio e do som, mas de um jeito muito harmônico para mim, que é o que esse espaço representa. Ele tem esse silêncio, mas ele também tem a festa em si. Neste projeto, as pessoas, que muitas vezes são invisíveis para a sociedade, ganham protagonismo. É um atravessamento muito grande que o museu faz nas pessoas individualmente, mas na nossa história, não vou dizer nem só nacional, mas na história mundial mesmo, desse lugar das pessoas pobres, periféricas, das mulheres, das minorias, das ditas minorias, né? Eu acho que é um lugar de representação, um lugar em que essas pessoas, elas encontram o seu lugar de fala, o seu lugar de visibilidade. O que é isso? O que é isso?